Fala rapaziada, pedi pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal pra gente passar o nosso grande rival Minerva. A gente não só quer chutar a bunda dele no competitivo, como aqui no YouTube também, então se inscrevam, tamo junto. É Offspring isso aqui? Boa intro, hein? Me perdoem o comentário, mas o analista da Cade, esse gringo que eles trouxeram, é de longe o cara mais nerd que eu já vi em toda a minha vida. Só um detalhe, só. O look dele, assim, ele é tipo... Ele tem cheiro de naftalina, eu tenho certeza que ele tem cheiro de avó, tá ligado? 3 for W, 3 for W. Eu tenho W. Vai, 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 vai. Esse é o cara que pede leite de amêndoas no Starbucks, tá bom, parei, parei, parei. Você tem flash fire, avó? Não, não, não. Tem que botar a legenda? Tem que botar a legenda? Infelizmente, você tá falando oficialmente pro primeiro Behind the Stars. Ah, não. O GIG é bom, hein, mano? E o, você sabia que o GIG tem só 21 anos, mano? Ele joga desde 2018? 18 ou 19? Acho que ele começou, é, acho que ele começou no final de 2018. Ele tem 21 anos. Olha o nosso mídia ali, ó. E o mídia? Esse aí já foi, acho que ele já foi, acho que ele já foi, acho que o próximo inscrito vai estar legal. Carinha dele, eu adoro o Toco Uli, velho. Já era esse. O que, Guilzeiro? Hum, tá a minha pergunta, você já deu, você já deu pão de queijo pros rinhos? Já. Eu vi o Smiley comendo lá na White. Comeram. Vê se o Toco quer. Comeram. O Toco, ó, vamos ver. Toco? Toco. Pão de queijo? Toco. Pão de queijo? Pão de queijo? Não, tem que... Ah, não tem que... Ah, não tem que... Olha lá, falaram que eu não precisava de legendas, safados. Sente falando oficialmente pela primeira vez pro Behind the Stars. Ah, meu, o treinador demais, né, tá ligado? Que não é pão, tamo junto. Muito forte. Ele tá falando. Muito forte. Vamos, 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 vamos. Olha o que... Se eu pegar um negócio assim desse de apertar, eu explodo. Mas não é possível me impedir. Sempre tentei medir a força da minha pegada, mas eu sempre quebrei os medidores. Sim. Não vou conseguir medir. Mas agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Mas quando eu pressione isso, você não se sustenta para levantar a extensão. Ok? E a dor vai embora. Geração e estrutura? Hum, está com cheirinho. Eu ia comentar isso do Geração e Estrutura no Qualify do Academy. Vocês viram o... Vocês viram o post do Black, mano? Olha isso aqui. Esse aqui é o contraste, cara. Aqui, ó. Esse é o contraste, cara. O time que ganhou o Qualify em primeiro... Aqui, ó. Do Black, do Team GE, né? Que espancou nós lá no Qualify. Uma palhinha para vocês do setup monstro proporcionado pela avó do Klaus. Aí, olha aqui. Isso aqui é um setupzinho raiz, dog. Isso aqui é um setup vencedor, mano. Na casa de alguém, passando perrengue. Setupzinho pão com rato, mano. Tá ligado? Isso que é foda. Aí... Chega a nós do Ilha das Lendas. Estrutura é do como? Da Team Liquid. Alienware. Monitor mil hearts. Tá ligado? Almoço, janta, café da manhã. Massagem nos pés. Tá ligado? Psicólogo individual. Cada um tem um psicólogo ao mesmo tempo, se quiser, cara. Tá ligado? Olha a diferença que faz. Team GE. Estrutura pão com rato raiz. Amassaram no Qualify em primeiro lugar. Todos os Qualifies. Melhor gameplay disparada. Por quê? Porque isso aqui te joga de costas para a parede. Ele fala, mano, se não der certo aqui, fodeu. O que eu vou fazer se não der certo? Não tem mais para onde ir, tá ligado? Não tem para onde recorrer. Só que a estrutura, a geração estrutura, é tranquilinha. Ele tá, tipo assim, é tudo, mano, tudo tecnológico, tudo lindo. O cara chega ali, pula o dietinha. Aí ele fala, ah, tá tranquilo. Se perder não tem problema. A gente tenta de novo depois. Só que o cara que tá aqui, um setupzinho pão com rato, ele sabe que é a chance da vida dele. E se não der certo, fodeu. É quando a água bate na bunda, tá ligado? Entenderam a diferença? Isso aqui, ó. Isso é o geração estrutura. Entenderam? Eles... Eles... Não existe plano B. É ganhar ou ganhar. Entendeu? É ganhar ou ganhar. Não tem muito na porta. Ok, ok. Isso é dor o pé. Não. Nossa, eu tô com uma dor nas costas aqui. Um físio desse aqui agora, mano. Ei, Smiley. Estou me sentindo melhor depois do... Estou me sentindo como estou caminhando com pedras. Como assim. Perfeito. Opa. 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 Boa tarde. Fala comigo. Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. Como é que você tá se sentindo? Eu tô com um físio agora, hein, mano. Tô de boa, mano. Pode falar com os outros caras aqui. Ah. Você não gosta muito da câmera? Não. Tudo bem, cara. Mas assim. Como você tá se sentindo nesses primeiros dias? Nesses primeiros dias? Não. É só no... Só no intervalo também, né? Vocês vão chegar a melee assim. Só. Quando nós estiver jogando ali, vai estar de boa. Não. Relaxa. Quando vocês estiverem treinando, a gente vai chegar ali e vai gravar só a mãozinha. Zoinho. Vamos nem falar com vocês. Aí é de boa, mas quando o cara chega a target assim com a câmera, fica chato. Chega a target? Ó, o cara tá bebendo whisky, mano. Nessa hora da tarde, mano. Tá nem gravando, tá ligado? Ele tá falando com o bagulho. Ah, que isso, Doug. Mas tudo bem, cara. Manda um beijo pro pessoal do... Olha lá. Jack Daniels, mano. Valeu aí, rapaziada. Behind the stars. Curte, compartilhe. Manda tua mensagem padrão, pô. Salve pro Santos aí. Galera pragueira. Um salve pra rapaziada da PG aí. Eu salve pro Marcelinho do Tud também. Vou mandar esse vídeo pra ele. Rapaziada aí da Baixada Santista. Morro da Nova Sintra também. Quem estiver vendo aí. Quais são as maiores diferenças que você já conseguiu nas primeiras semanas de treino? Cara, assim, ó. A principal, assim, mas eu não sei se foi que todo mundo percebeu, né? Mas os meus players mudaram, tá ligado? Agora eu tenho quatro players novos. Cara, tava... O coach é o mesmo? Não, o coach... Olha... Boa... Boa informação aí. Eu não sabia que o coach tinha mudado. Pô, mas ver eles falando água é sacanagem, mano. Mas cara... Por respeito, porra. Foda-se. Um game totalmente diferente, totalmente novo. Acho que... Caralho, Gui. E fora não sai mais próspero. Já. Um... Neste bloco, Neste bloco, Neste bloco, Neste bloco, Neste bloco não é o maior. Mas vamos focar um pouco, e jogar bem, ok? Eu quero jogar um jogo na Jumpa, Como o que tal... Pedro, o seu primeiro game plan é bem, mas se você for em frente, só relaxa. Como, deixe a equipe jogar em frente, e você não vai ficar em frente. Giggs! Giggs! Se o jungle abriu o bot, por favor, não traga em Wixar. Cara, se ele focar muito nisso aqui do Giggle, ele vai ficar louco. O Giggle não vai mudar, igual titãzada, mano. O jungle dele vai gankar bot, ele vai tentar dar um V2 no top e aceita, dog. E aceita, mano. Tá ligado? Não tenta pôr da asa. O cara nasceu assim, mano. Esquece. Se ele for, ele vai ganhar um V3 no top. É isso aí, por favor, vamos lá. O cara nasceu, né? O cara nasceu, né? O cara nasceu. Não está muito ruim, né? Não vai ficar. Não vai ficar. Eu vou ficar. O que eu fiquei sabendo era que a Cade tava bem empaia nos treinos, mano, bem empaia. Tinha time cancelando com eles, inclusive. Só alguns hábitos que eu quero que nos assista, certo? Então eu quero ter certeza de que estamos ficando sólidos nos fundamentais aqui, apenas base de TP, TNHP, pressionando, e depois jogando no late night, ok, pessoal? Em 7.30, eu realmente quero dar tops pra vocês, é incrível, certo? O que você joga essa sequência... Porque eu guio o seu da Red, porque os cara tava de saco cheio dele lá, o time. Mas eles se arrependeram que quiser a gente volta depois, só que daí a Cade não vendeu. Eu não vou nem olhar para o Kui e o solo kills, porque ele só faz isso em todos os jogos. É só que eu vou esperar 3 de novo, ok? Eu acho que a comunicação foi boa, você está dizendo o que você quer fazer, mas isso não é o urgente, o urgente do que você está fazendo, e o que você está fazendo. Eu quero a gente manter o nosso diretor, eu quero a gente continuar trabalhando com essas coisas, eu quero a gente continuar com o bot, eu quero a gente ficar rápido no treino, eu quero... Se eu sou o Head Coach, eu não ia querer que ninguém falasse no meu treino não, mano. Volta, volta o que, Dog? Eu vou jogar rápido com o objetivo, você realmente quer falar, então eu vou deixar o vídeo, eu vou terminar o vídeo, e vamos terminar o vídeo, ok? Eu vou jogar o vídeo, ok? Eu não fui para o vídeo, eu não fui para o vídeo, eu não fui para o vídeo, eu fui para o vídeo. Eu vou jogar sem ver, eu vou jogar sem ver, eu vou jogar sem ver. Ok, mas o audio é assim... Eu vou poder ouvir a música. Olha o cara nerd, mas nessa velocidade aí, melhorou. Vamos botar quantos? Eu sou poroso. Eu sou louero, eu não sei. Mas tu tá sendo amassado, velho. Tu é muito podre, mano. Papo 10, né? O que é que ele manda ali, vai passar de mina no carnaval, é brincadeira. É que agora que eu descobri que o soco é aqui, velho. Eu achei que o soco era do outro lado. O soco é do outro lado. Olha aí, essa é a primeira vez que eu vou jogar. Então eu tô muito animado por essa estreia hoje. Hoje amanhã vai ser dois jogos difíceis. Acho que pra todo mundo, né? Porque não tem como esperar como que os times vão estar. Mas a gente espera dar ao 100%. Pode isso, jogar outros jogos? Pode, dog. A gente vai ter essa vitória pra casa hoje. E esse cara que tá falando? Tô sabendo que você vai ensinar o grito de guerra dos meninos. Se tiver que puxar, eu vou ter que puxar. Quem que é esse cara, mano? Pra puxar, pra deixar o seu momento deles também, eles que vão puxar. Mas se sobrar pra ver o zero, eu vou ver o que é esse. Ensina o smile, pô. Eu quero ouvir guerreiros, né? Eu vou ter que puxar o grito. Você está se emocionado por hoje? Olha lá, é uma resposta diferente. Kleber, Envy, Faker. Eu não sei nada. Nada. Pult da cada que subiu, bota de fé. Que história foi aquela de todo mundo usando a sua capa no Twitter? Não, para com isso aí, velho. Fala pra nós. Para, para, os caras estão me zoando, caralho. E a QD postou ainda, eu não queria que ninguém postasse. Falei pros caras, ninguém posta, tá? Aí, depois de 5 mil, a QD posta o bagulho. Não foi eu que tive a ideia, não foi eu que colomecei, e não foi eu que falei pra QD postar. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Nada. Nada. Você ajuda. Pode puxar no VAR. Pode puxar, chama o VAR aí, chama o VAR. Então, é a sua primeira vez CBLON match. Sim. Como você se sente por isso? Eu me sinto meio chato, na verdade. O que? Me sinto meio nervoso, porque eu acho que nós temos um oponente ruim hoje. Então, vai ser como o negócio do usual, eu acho. Mas ontem me perguntou, talvez eu fico nervoso. E sobre a gente, você está se emocionado sobre a gente? Sim, eu quero dizer, estou se emocionado sobre o estúdio, em geral. É tipo, me sinto mais real, me sinto como eu sou um atleta de algum jeito. Não só um clique e clique. Esse cara parece bem legal, mano. Esse smiley. Nossa quanta gente, cara! Ih, eu conheço esse mano aqui, ele era da Loud, esse cara aqui. Ele era o manager da Loud, eu acho. Um, dois, três, três. Você está fazendo uma chanta hoje, certo? Não, eu não. Você vai fazer isso? Minha voz é como um... Sim, uma vez três. Você fez um português. Uma vez três, cara. Se eu fizer, eu perco a minha voz. Eu não sei como... Olha, uma vanzinha. Bem chique. Na lousa era cada um por si, no Uber, não tinha nem reembolso. Tinha aqui de Uber no bagulho. Cada um por si, Deus por todos. Tá reclamando que vai de busão. Pior que tem uma linha de metrô que larga pertinho. Mas, pô, no outro split já era, cara. Já era vocês dois? Já, pô. Eu não vi as duas câmeras. Pô, Brucer. Aí você está moscando, pô. Uma hora vinha tu, outra hora veio tu. Não, pô. E aquele churrasquinho ali, tá rolando? Tá rolando. Quer comer uma carninha lá? Vou colar lá, vou colar lá. Esperar ficar pronto, né? Vou pegar uma lembrancinha pra um cara por volta ali. Vambora. Já vai trazer praquinha. O cara disse que o sonho dele sempre foi trabalhar com ele. Que isso, cara. Muito obrigado. Hoje é torcida, não vai ter jeito aqui. Tá ligado, velho. Mano, que que é esse cara, velho? Até agora eu não sei, mano. Não sei o que, mas... Naioh, obrigado, Naioh. E agora eu escolhi outra. Você está em cima? Sim. Você está em cima. Bota ele. Olha, tem 3 milhões de followers. Olha, eu tenho isso. Você precisa de isso, mano. Diga, 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 diga. Diga. Eu não sei o que, mas... Naioh, diga, Naioh. Diga, diga, diga. Mano, eu nunca vi. Ah, ele é penzete. Você está em uma caverna nos últimos 3 anos, mas ele faz alguma coisa tipo... O que que ele faz? Ele vai... Ele tem algum programa? Eu não tenho tiktok, guys. Levem isso em consideração. Ele é tipo o Diogo Defante. Diogo Defante eu conheço. Nesse episódio. Nesse episódio. Nesse episódio. E a00m. Live de NPC. Nossa, essa durou pouco. Eu quero amigueros! Ah! Eu quero amigueros! Auu! 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 Se eu vou para a cage eu coloco no contrato que eu não faço isso ai. Auu! 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 O Colt e Sil tem vários fãs né mano. Cara foda. Auu! 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 Bora tomar café, já tomei o meu dog. Auu! Auu! Os vestidos do meu café aqui. Smiley igual o Tu. Ah que bom ele é bonitão. Molinho. Toma toma. Check kill. O GIGO ainda sobrevive. É praticamente um milagre. Última noite. Nexus do chão. Caralho o Prodelta tá atacando o que? O W do E. Aaaa! 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 Legal começaram com o pé direito, coisa linda. Olha o irmão do GIGO! Aaaa! 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 Tira uma foto! Vai lá! Olha que fofinhos! Como foi o seu primeiro dia? Você gostou de rir? Foi muito bom, ganhamos o jogo. Nós jogamos com OK, então é bom. E você amou a defesa? Sim. Sim, foi muito bom. Pra mim uma das piores partes de ser pro player era assim, você perder um jogo e ter que sair e tirar foto assim mano. Nossa, tinha que colocar uma máscara assim, tirar foto rindo ainda com as pessoas. Tipo, faz parte, não é foda. Mas nossa, me incomodava mano. Porque eu tava muito puto mano, só queria sair logo daquela merda e xingar meu time mano. Tá ligado? Nossa, era uma desgraça. Quando você ganha mano, não esquece, quando você ganha mano, qualquer coisa tá feliz. Mano, ficar 5 horas tirando foto, vamo. É nóis, tamo junto. Agora quando você perde, você tá louquinho pra dar um murro na orelha do Netuno, tá ligado? Aí aí Netuno seu vagabundo, é aquela fight lá, tá ligado? Aí você tem que ficar tirando foto assim, nossa mano, ficar louco. Não lia, então, perfeito. Ok, obrigado. Tá ligado? Como foi a estreia aqui? Mano, foi da hora, mas foi perigosa. Super Clever me comeu o level 1, tá ligado? A minha vida não tava pegado o level 1. Eu sabia que aquilo ali ia acontecer também, mas... Mas foi de boa, os cara não conseguiram punir mesmo depois daquilo, tá ligado? Então foi sólido. Você tá ligado por... ... 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 Isso é louco, isso é louco. Isso é arte, você sabe? É cinema, mano. Ah, Ratatouille? Ratatouille, porra! Isso é a torcida da Pen gritando, tá? É a torcida da Pen. Eu acho que eles tão zoando, não sei. Mas era a torcida da Pen que tava fazendo isso. Joga delta, gostoso! Joga delta, gostoso! Joga delta, gostoso! Joga delta, gostoso! Boys, boys. Let's have a quick chat so I can get changed. This doesn't matter, right? No, it's okay. Guys, so, I couldn't... Come on, can't say something. I couldn't be ourselves. This is fucking crazy. See that? Prods. Prods. Quick chat so I can get changed, you know? Yes. Quick chat. So, I just... No, I wanna get changed, but I wanna talk to you guys first, you know? Cuz I didn't have time to congratulate you guys. You were fucking awesome, right? But, what I wanna really focus on is... I'm not gonna say... Go back to the process and fucking don't worry about one win. Because to be honest, I don't need to say that to you guys. You guys have been fantastic, right? But, like, I want you guys to enjoy it. But at the same time, every win we have, we need to know why we won. And we need to know why we lost. Does that make sense? Yes. Right? Like, every game in the regular season matters for our learning, not the win or the loss. Right? So, I want you guys to spend some time tonight. We watch the game, think about how we can do better. Talk amongst ourselves. And then we will watch the Kaboom game together. Make a good draft for tomorrow. Because to be honest, we didn't expect the Korki. We didn't expect the Udiah. Do I think it's amazing? From the winner, I think they got fucked in draft. But, it's the thing that we need to plan for, we need to think about it. Caralho? But, how can they not expect the Udiah and the Korki, being the Praya? It's the Praya and the Gringa. In the LCK? There wasn't a lot of stuff left, don't you? Like, Korki? Oh, they didn't mean it's as if not so relevant. But, it appears a lot, don't you? Vai ver não estava rolando em treino Não é isso com certeza Cara, o Brasil está bem atrás no meta Eu acho que essa semana a gente vai ver Senna Serafine Provavelmente a gente vai ver Senna Serafine da Cade Vejo a Kabum conseguindo fazer também Alguns times vão executar Senna Serafine essa semana Principalmente os times da parte de baixo da tabela Eu acho que a gente vai ver Senna Serafine da Liberty Tá ligado Mas é uma bot lane que provavelmente é a mais forte do patch Só que a gente não viu ainda no Brasil A gente está desatualizado Muito obrigado meu mano FromBolas pelo resub de 6 Tamo junto meu querido Bora do nessa saga do challenge Eu provavelmente sou uma última atada de raiva Já estou mestre já dog John Heverton, muito obrigado pelo resub de 4 Tamo junto Aquele cara era do Valorante da Cade E o Seal gostou dele e trouxe para o LOL O cara disse que o sonho dele sempre foi trabalhar com o LOL Mas isso é... Tá ligado né Os caras tem inveja de nós guys LOL é... Tudo gira em torno do LOL no esporte Tá ligado? Quem é hater de LOL é enrustido Queria ser... Queria ser player de LOL Muito obrigado Caio Vieira 81 pelo resub de 6 Tamo junto Tá achando trampo do seu até o momento? Muito bom Muito bom trabalho guys Eu não podia dizer parabéns a vocês E eu quero dizer isso de novo Muito, muito, muito bom trabalho Vamos continuar Vamos não parar em 1 Vamos não parar em 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Comenta algum dia tuas finais da Kaboom Um papo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero ter chances Você vai ficar de terno é o osso, viu? Eu acho que antes do jogo eu me senti bastante calmo Comprado a como... Normalmente quando eu faço o primeiro dia de competição Eu me sinto um pouco mais ansioso Mas hoje, surpreendamente, eu me senti muito, muito bem Sim, eu acho que SEAL foi bom em dar confiança E ser tranquilo Preparando o draft e preparando tudo para nós Então sim, eu esperava que este dia... Eu esperava que vai bem Obviamente, você nunca pode saber se você vai ganhar ou não Mas eu esperava que vai bem Que eu encontrei muitas pessoas Que isso seria uma experiência legal E sim, foi Então, nós tivemos que conhecer os fãs Fazer algumas fotos E isso foi muito, muito legal Sim, eu fui honestamente surpreendido Para ver tantas pessoas que realmente compartilham por nós Que realmente gostam da Liga Eu te amo, Tom Cole, eu te amo Um monte de impatience por o que eu vi E isso foi muito legal De jogar nessas condições Eu sei que você já falou Ele é um dos meus players favoritos do CBLO, mano Eu já gostava muito dele na LEC, mano Ele é muito legal Muito bonzinho E bom pra caralho Ele é um dos fãs Mas tem muitos fãs E outros fãs E outros fãs Cheirando por nós Cheirando por nós E screaming o nome E falando para você Literalmente Então... O que você pensou sobre isso? I mean, durante o jogo Aparentemente People were, like, screaming E stuff Mas eu estava muito focada E eu tinha, like Headset com noz Complicação Então eu não conseguia muito Mas, aparentemente As pessoas que eu falasse Em público Eles disseram que Eles compartilham muito Para nós Que, assim, Muito bom Eu sou um jogador Então eu não me importava muito Desse tipo de coisa Mas, como um ser humano Isso realmente Me ajuda E eu realmente aprecio E isso realmente Motivou-me E eu acho que motivou Todos nós A fazer melhor Então, assim... Isso é o que eu sempre quis dizer Na minha carreira Mas eu não consegui dizer, mano Quando as pessoas perguntavam Assim, ah, Ranger Comete a torcida Não sei o que Eu falava, ah, mano Não posso me deixar Influenciar muito, né Não sei o que Só que o que ele expressou É perfeito Como profissional A gente não pode Deixar se influenciar Para a torcida Seja para o bem Ou para o mal A gente tem que ser estável E autoconfiante Só que, porra Como um ser humano É muito foda Você ter pessoas Torcendo por você A real é que O competidor Ele não pode ser humano Ele não pode ter Sentimento normal Só que as pessoas Não entendem isso Muito bem Como quando eu estava Na USA Tinha um amigo E aí Quando eu vim para o Brasil Para o Natal Eu só me deixei Um gift E ele me deu E ele me deu Então eu sempre Ele me deu Ele me deu É muito bom É tipo Tortor, o seu nome é Tortor. Tortor, ok. Tipo Tortor, mas com o O, é Tortor. É muito bonito. Sim, obrigado. Tortor, você é Tortor. Isso é para mim? Sim. Uou! Isso é incrível. Nossa, eu gosto muito de abrir coisa nova, mano. Eu posso abrir, certo? Sim. Ok, eu posso abrir. Nossa, tirar um fonezinho, uma embalagenzinha. Nossa, é gostoso, hein. Show para mim. É incrível, pessoal. É sensível. Gostoso e firme. Solid. É caro? É caro? Ou IH12, é isso? Quero saber se é caro ou não. Quero saber se é caro ou não. Uns quinhentos conto. Diz com qualidade. Diz com o sabão. Essa é a minha parte favorita. Esse cara é bom ator, hein. Oh! Oh, isso é a parte favorita de todo mundo. Tirar esse plástico é maravilhoso, mano. Chegando no CBLOL, vamos ver. Mano, olha esse cara com uma pochete. Esse cara tá de brincadeira, pô. Oxi, ele trouxe a mina dele. O Smiley trouxe a mina dele. Mano, olha... Mano, ele... Ele traz o mouse na pochete? Você pula o conteúdo? Dog, eu não... Tipo, aqui eles estão conversando e falando merda, mano. O que possivelmente eu posso querer saber da conversa entre o Tocouli e o Gigo? Quero saber do dia a dia do time, mano. Quero saber o que o Gigo achou do almoço, tá ligado? Foda-se, porra. É esse o conteúdo deles falando água? Ah, mano. Eu tô interessado nesse tipo de coisa aqui, de competitivo, mano. Preparação deles, conversa do coach, o que é que eles acharam do jogo, tá ligado? Mentalidade. Foda-se, é isso. Só prazer. Então? Beleza? Sim. Pega aí. Um, mano. Iglu. Oh. Iglu. Iglu. Passa-se. Iglu. Ih! Clown. Passa-se. Ah, in. A kick player. Ah, 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 a kick player. Quem? 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 Moon. Moon. Always you have one figure. Nice! 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 Eu gostei de ficar esperando pelo imagino por 15 segundos e perguntando o que diabos foi. Eu gostei muito da última jogação, da ontem. Jogamos como nós treinamos, jogamos como nós deveríamos fazer, jogamos como você quer ganhar, e é o que eu gosto. Eu confio nesse grupo porque eu adoro ganhar, eu adoro competir, eu estou tão hyped, eu estou tão hyped, Chris, eu estou tão hyped sobre tudo, eu acredito em seus jogos, eu acredito em seus jogos, eu quero um de vocês, então quando eu criei, criei com seu coração, e depois calma, e depois vamos na escala, Eu quero ouvir guerreiros! Aú! Vai dar um guerreiro! Aú! 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 Um, dois, três, e o que está? Aú! Eu quero ouvir guerreiros! O que está em campo? Quem sabe já está aquecendo aqui, a gente tem galera da Qade de um lado, tem galera da Kabum do outro, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já com esse jogão! No draft, nós colocamos dois campeões no começo, Calista e Renata, instantâneamente. E isso foi meu erro. Precisamos confirmar isso, e então move on. Mas eu disse, ok, devemos jogar Calista e Renata. E eu disse, sim, provavelmente devemos, mas eu não quero colocar em dois segundos. Então, nós colocamos a Renata primeiro, que nos colocou em Calista. E isso, obviamente, não foi ótimo, porque o inimigo mostrou... Eu quero dizer, eles mostrou tudo que eles queriam fazer. Eles mostrou o Nocturne e o Oriano. Então, se nós apenas pegarmos o Niko, com o Xeagón, eles não tem nada a jogar com. Então, nós apenas pegamos Calista e Renata. Realmente, esse FP Noc é muito ruim, mano. Tipo, não muito ruim, né? Mas se eles realmente pegam Calista e Niko, aí fica esquisito pros caras jogarem, tá ligado? É muito difícil entrar de Noc contra a Niko, pá. Eles iam ter controle dos objetivos. Realmente, olhando nessa perspectiva, faz sentido que... Era bom tirar a Niko dos caras, né? Nesse sentido. Mas o que aconteceu foi, 21 segundos restando no draft. Renata já está ligada. Esse jogo estava bem ganhável, mano. Mas ainda tem o escudo da Renata. Vai segurando o Atroxoid Base. E a equipe da Cade vai obliterar. Não achei o draft deles ruim, não. O Akai te toma, toma e morre. Diga tchau, amigo! Uma torre de Nexus já vai. A segunda vai na sequência. E senhoras e senhores, ainda não teremos um 2x0, porque acabou um explode o Nexus e garante a vitória. Eu fiquei mais frustrado porque eu sabia que ele era ganhável. Não era um jogo impossível. Mesmo a gente não estar no melhor cenário possível, ainda era ganhável. A gente sabia como ganhar, a gente conversou, só que a gente não executou. E é isso. Acho que a frustração, ela sempre vem quando você tem uma expectativa muito alta. E por eu estar com uma expectativa boa, sendo que a frustração veio junto. Nós perdemos push mid. Nós não jogamos no bot timers. Nós gankamos top no drug timer. Nós mostramos Kalista e Renata. Quando eles vão colocar Niko no 2x3. Isso não faz sentido. Nós não precisamos colocar Renata aqui. Agora. O que é o jogo, Jeff? O que é o jogo, Jeff? O que é o jogo? Nós não deveríamos. Nós deveríamos. Nós deveríamos falar Kalista e Niko. Sim. É verdade. É tipo... Isso é ok? E tem uns 20 segundos e o Niko já estava fechado. Desculpe, Renata já estava fechado. Eu deveria ter falado sim, mas... Eu acho que nós falamos sim. Nós falamos muito sobre outros cenários. E não falamos sobre Kalista. Mas isso é bem importante também. Você ser bem claro no draft, tá ligado? É foda. Eles escolheriam o Niko no 2x3 também. Sim. Sim, em algum momento. É tipo... Nós deveríamos nunca colocar Renata e Kalista juntos. Não. Mas ele... Tipo... A frustração aqui parece estar mais direcionada para o Gigo, né? Que locou a Renata. Tipo... Ele está tipo... Nossa... Tá ligado? Ele meio que assumiu a responsabilidade, mas não... 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 Eu posso dizer assim. Não está dando a entender isso com as expressões e com as ações dele, tá ligado? Tipo... Caralho! Isso não é bom. Nós jogamos juntos. Nós jogamos juntos. E eu não acho que ele pode jogar. E se eu tiver Kalista, eu posso jogar muitos campeões. Eu posso jogar ADC. E se eles jogarem com Renata, eu posso jogar todos os campeões. Mas, claro... Mas, claro... Nós poderíamos ganhar esse jogo com o Temperatura. Eu quero dizer... Mas o draft... Eu acho que nós deveríamos pegar o Niko, por certeza. É tipo o Niko, não? É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Não, não. Porque eles ganham... Orihans. Não, eles ganham Vyfe. Então... Eles ganham a gente. Eles estão entregando muito dos planos deles aqui, guys. Que que é isso? Eles estão mostrando como que eles pensam no draft. Tinha que cortar isso aqui, dog. Que isso? Caralho! Eu acho que, em geral, também... Eles baniram Orihanna porque os caras baniram Vy. Não queriam dar Orihanna a Friessen. Vai. Que isso? É tipo... É tipo... É difícil jogar porque nós temos que realmente... Força. Sim. É tipo... Como ontem não têm que força. É só um tempo que precisamos ficar acostumado. Você sabe? Sim. Porque eu acho que o draft não estava tão bom. É tipo, eu acho que é que nós temos que reconhecer que... Que nós temos que... Eu tenho que... Eu creio que nós temos que jogar em posição, mas não conseguimos que ele tenha bom para o jogo. Podemos, por certeza, jogar o jogo. O jogo é jogável, galera. Nós precisamos usar o turn top, quando eles estão fazendo grub, quando precisamos de trade. Nós estamos jogando Calista e não estamos estacando o trade. É já over. E também, na minha cabeça, Aphelios Rekan, esse matchup não deveria ser empurrado. Nós deveríamos sempre ter priori, nós deveríamos ter primeiro base, certo? Sim, exatamente. Então, nós deveríamos jogar em todos os botwais. Eu deveria ter... Eu deveria dizer, se você não está jogando para o primeiro base... Nós falamos sobre isso, mas... No jogo, ou nós falamos, ah, vamos conversar. Sim, mas ela joga em todos os botwais. Por que o Gigo não está nessa conversa? Nós deveríamos jogar em todos os drakes, e nós deveríamos ser os que nos enfrentam. Se nós fizemos o gank top, e nós planejamos para ir para o bot, eu não me importo. Mas nós não planejamos um minuto e meio antes do objetivo. E nós não estamos falando sobre qual wave jogar no bot, que nós já fizemos antes, certo? Nós falamos sobre isso tantas vezes. E então... Nós jogamos o terceiro drake... O segundo drake. O segundo drake. E nós dizemos que precisamos jogar no Niko. Nós temos uma visão no Niko sobre nós. E você está subindo em três pessoas, e nós estamos dividindo. Nós jogamos em dois lados, e Niko ganha um 3-9-0. Isso é louco. Nós precisamos de não tomar 3-9-0, mas sentimos juntos. E eles chegam em nós e nós ganhamos. Eu não me importo, mas o que eu me importo é que nós precisamos voltar e revisar exatamente o que nós perdemos. E nós precisamos voltar para nossos processos, galera. Isso é porque... É, isso aqui é normal de time novo, né? Que ele está falando, tipo, ah, muita gente falando no draft, muita comunicação desnecessária e tal... Mas... Esse tipo de coisa tem que ser resolvido no dia-a-dia. No treino ele já tem que setar a hierarquia, tá ligado? Combinar as coisas com os players. Não loca até eu falar loca. Muito simples, tá ligado? Não fala de coisa da matchup de vocês e não atropela uma pessoa conversando no draft, isso é outra coisa. Tipo, por exemplo, eu e o Netuno, quando a gente tinha que conversar, a gente estava fazendo o draft, a gente tinha que conversar alguma coisa na matchup, tipo, ah, Netuno, precisa que você guarde esse mato. Ah, Netuno, level 1, vamos jogar desse jeito. Eu escrevia, tá ligado? Eu abri o chat ali e escrevia, tudo que eu precisava escrever para o Netuno mandava para ele ler, tá ligado? Porque, pra ser honesto, nós estamos jogando, tipo, jogos diferentes, você sabe, não jogamos como uma equipe. Há tantas coisas que podemos aprender disso, galera, tantas coisas, certo? Então, nós literalmente temos um Carly, Calista e Renata, e damos dois drafts. É, é só a primeira semana que você... Você não pode me dizer que isso é normal. Não, é legal. Não tem jeito que você pode me dizer que isso é normal. O primeiro draft foi no final. Tipo, não tem jeito. O primeiro draft foi no final. Eu concordo, não é um draft. Se nós vamos, Calista e Niko, eles não podem jogar, por exemplo. O jogo é um draft. Mas, você não pode me dizer que isso é um draft. Você deve estar em frente, fazendo merda que a gente atras culpando na mão. Eu não aceito. Sim, sim. Legal, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre o jogo agora, mas eu acho que o jogo foi bem simples, não é? Então, todos gostam de dizer que eles estão em paz? Eu acho que vamos começar com o goleiro, talvez. Vocês gostam de falar sobre o jogo? Eu tenho pontos, mas acho que nós já sabemos. Eu acho que o jogo foi bem simples. Eu deveria ter baseado no primeiro draft. Sim, não é, mas eu não sei. Mas, para mim, no primeiro draft, nós não entendemos a nossa companhia. Nós precisamos estar juntos, jogamos no mesmo lugar. Não importa o que. Nós estamos jogando Calista, quando perdemos a primeira draft. E perdemos ele. Então, claro que é difícil, certo? Eu não acho que a mentalidade do Smiley tá certa não, mano. Acho que ele não identificou o real problema ali. Tipo, jogar junto contra Nico e Rakan também não é a melhor coisa do mundo não, mano. A comp deles tinha que engajar primeiro, na verdade. Não era sobre, tipo, jogar junto, tá ligado? Então, essas são as coisas que eu quero trabalhar na próxima semana. Porque eu acho que a forma de jogar no meio-game, como jogar no meio-to-top, no meio-to-top, no meio-to-top, no meio-to-top, foi muito bom, sabe? Estamos transferindo muito bem agora. E eu entendo a frustração. E, como eu disse, eu acho que eu vou comunicar melhor, eu vou trabalhar melhor, certo? E mais uma coisa. Depois de deslossos, eu não vou fazer isso. Depende da sua mente, certo? É melhor pra assistir a game juntos. É melhor pra lidar, 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 pra lidar. É melhor pra lidar, pra lidar, pra lidar. É melhor pra lidar, pra lidar, pra lidar, pra lidar, pra lidar. Por exemplo, do jeito que eu gostava de lutar Drake, por exemplo, era diferente do Giggle. A gente sentou, ficou uns 30, 40 minutos, o Sil veio, a gente conversou, a gente conversou em time. Então, todo mundo deu sua visão e no final a gente chegou a uma ideia que nem era nem a minha, nem a dele. Era uma ideia que a gente juntou um pouco o que cada um pensava e conseguiu, eu diria que até melhorar, assim, sabe? É isso que eu gosto, que todo mundo tá disposto a aprender uma coisa nova. Eu acho que a única coisa que me lembra é a atmosfera em CB LoL. O stadium é similar ao LEC, ou o estúdio antigo LEC, mas a energia atrás dos fãs, o quão ativos eles são. Ou pelo menos a maneira que o estúdio CB LoL, por exemplo, é estruturado, para que você tenha interação de fãs, é muito, 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 muito positivo para ver. 40 minutos sobre o Lutar Drake, cara, eu já presenciei uma discussão de 3 horas do Bivoy com o Lucy no Flamengo sobre uma ward. 3 horas conversando sobre uma ward. O LEC é principalmente exclusivo para o Lutar Drake, então, se você ganha ou perder, você realmente não pode ver seu jogador, sabe? Então, eu sempre pensei que isso era muito bom. E o segundo é que eu estava muito orgulhoso dos jogadores, porque eles colocaram 14, 15 horas por dia, e nós entendemos, colectivamente, que, enquanto isso foi para... Quem ganhou? Não é quem ganhou, né, mano? Acho que o Bivoy estava certo. ...enjoyar o ganho, nós não estávamos celebrar o ganho, certo? Porque esse foi o nosso primeiro passo, como equipe, e nós temos um longo, longo caminho para ir. Então, apesar de ser um muito agulhoso de duas semanas, eu acho que nós tivemos um dia. E esse dia não foi um dia de off. Nós fizemos um dia de media, e então eles jogaram solo aqui. Então, realmente, eles estavam trabalhando, tipo, 14, 15 dias direto. Então, eu acho que não foi meu primeiro método, mas eles realmente queriam isso. E todos parecem bem na situação do burnout. Eles parecem bem mentalmente. Especialmente, porque nós fizemos um tempo muito eficaz antes. Então, sim. Eu estou muito feliz com a semana de treinamento. Um longo prazo. Eu acho que os fãs sempre desciam de volta ao primeiro mês de CBLOL. O primeiro jogo. Eles dizem, oh meu Deus, eles são o melhor time. Oh meu Deus, eles são o pior time. Oh meu Deus, eles são o pior time. Oh meu Deus, eles são o pior draft. Mas, realmente, nós fizemos um tempo para o longo prazo. Vamos fazer os jogos. E depois, vamos tentar tentar fazer os jogos. E aí, vamos tentar fazer os jogos. E aí, o que nós fizemos, vai ter alguns problemas de crescimento. Porque nós estamos implementando muitas coisas que não estão vendo em outros equipes, globalmente. Desde dados, para nossos processos de prática, para a forma como abordamos a performance. Eu acho que nós temos uma equipe muito integrativa de performance, como o UK, por exemplo. Então, por favor, compreendam que nós temos um processo, distrustos em nosso processo. E se você quiser conseguir um ótimo coisa, muito frequentemente, isso vem com algum nível de sacrifício. Então, nós ainda estamos aprendendo, ainda estamos adaptando, ainda estamos construindo. Então, por favor, stick com nós ao longo do caminho. E sempre agradecemos o seu apoio. Legal, legal, legal. Os conteúdos que eu vejo é do quanto eu gosto dele. Eu acho que ele vai ser um coach bom a longo prazo. Quando ele conhecer um pouco melhor o cenário de LoL, e puder pegar players mais a dedo, eu acho que ele tem chance de montar um projeto bem foda. Então, vamos lá.